Olá, amigos do Professor Barone. Para quem não me conhece, porque ninguém tem obrigação de me conhecer, eu me apresento. Meu nome é Jean Toseto, eu sou escritor e editor de livros pela Suno Research e apresentador da série Filosofando, aqui no canal do Professor Barone. E hoje eu vou colocar a mão no fogo para falar de um tema espinhoso que é a geração nem-nem, a geração que não trabalha e nem estuda no Brasil. E eu vou começar a mensagem de hoje lendo uma notícia da Agência Brasil. De 37 países, Brasil é o segundo com maior proporção de jovens nem-nem. O Brasil é o segundo país de um total de 37 analisados com maior proporção de jovens com idade entre 18 e 24 anos que não estudam e não trabalham. O país fica atrás apenas da África do Sul. Na faixa etária considerada no relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, 36% dos jovens brasileiros não estudam e estão sem trabalho. Essa é uma estatística preocupante, principalmente se a gente considerar que a Previdência Social depende de jovens trabalhadores para sustentar quem está se aposentando nesse momento. Então a gente precisa lidar com isso de forma responsável. Não adianta apenas colocar a culpa no capitalismo, que pode ser opressor sim. O capitalismo pode ser opressor, mas oferece oportunidades. Mas é preciso reconhecer sim que o Brasil é um país de desigualdades sociais. Algumas pessoas largam lá de trás na corrida para ganhar a vida, ao passo que outras são mais favorecidas. É muito difícil ser generalista nesse sentido, mas é preciso colocar o dedo na ferida. Se você tem entre 18 e 24 anos, a mensagem desse vídeo é direcionada para você. Para começar, eu não sou seu pai, eu não sou seu tio, eu não sou seu primo, mas preste atenção no que eu vou dizer, porque pode sair algo útil para você, você pode aproveitar alguma coisa do que eu vou falar de agora em diante. Eu sei que a sua situação é difícil, muitas vezes você que está me assistindo não pode sair para trabalhar porque você tem que cuidar da sua casa, tem que cuidar de alguma criança, tem que cuidar de algum idoso, mas se você tem a oportunidade de sair para trabalhar ou para estudar, você deve agarrar qualquer oportunidade nesse sentido. Não estou dizendo que esse é um caminho fácil, que esse é um caminho rápido, não estou dizendo que existe mágica para você sair dessa situação, mas você precisa de um ponto de partida. Se você hoje está sem trabalho e não está estudando, o que é mais fácil para você conseguir? Uma vaga em algum curso gratuito ou uma vaga no mercado de trabalho? A pergunta que eu faço para você agora é, você quer melhorar de vida? Então, se você não tem nada a perder, não custa tentar. O Brasil tem em torno de 10 a 11 milhões de jovens que não trabalham e nem estudam e é uma ingenuidade querer falar para essas pessoas que elas precisam investir, por exemplo, em fundos imobiliários, em fiagros, em ações de empresas que pagam dividendos. Como é que essas pessoas vão investir se elas não têm a fonte de renda principal que é vinda de um trabalho? E como é que as pessoas fazem para conseguir um trabalho? Elas precisam se preparar para o mercado de trabalho, elas precisam de aprendizado, elas precisam passar por um ensino que as prepare para desenvolver uma atividade efetiva com a qual elas podem começar a ganhar dinheiro. E eu falei em cursos gratuitos? Sim, eu falei em cursos gratuitos que são oferecidos pelo Sistema S. O Sistema S no Brasil, ele é bancado pelo contribuinte brasileiro. Vamos acompanhar aqui o que a página do Wikipédia fala sobre o Sistema S no Brasil. Diz assim, A Constituição Federal do Brasil prevê, em seu artigo 149, três tipos de contribuições que podem ser instituídas exclusivamente pela União. Contribuições sociais, contribuição de intervenção no domínio econômico, contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas. Com base nesta última hipótese de incidência, é que se tem a base legal para a existência de um conjunto de nove contribuições que se convencionou chamar de Sistema S. As receitas arrecadadas pelas contribuições ao Sistema S são repassadas a entidades na maior parte de direito privado que devem aplicá-las conforme previsto na respectiva lei de instituição. As entidades em questão são as seguintes. Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Senac Serviço Social do Comércio, SESC Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, SESCOP Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Senai Serviço Social da Indústria, SESI Serviço Social do Transporte, SESTE Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, Senat e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE Observando-se que todas as instituições acima têm a sua sigla iniciada pela letra S compreende-se o motivo do nome do Sistema S. Então, no seu estado, na sua região, quem sabe na sua cidade, procure por alguma unidade de alguma instituição ligada ao Sistema S para você se informar sobre cursos gratuitos que são oferecidos, hora presenciais, hora semipresenciais, hora virtuais, feitos à distância. Observe no bairro onde você mora ou na comunidade onde você mora quais são as principais deficiências no atendimento à população. De repente você pode se encaixar para atender essas deficiências e você pode começar a ganhar dinheiro com isso. Eu vou fazer algumas sugestões baseadas no estado de São Paulo onde eu moro. E aqui eu vou falar um pouco sobre os serviços oferecidos pelo Senai de São Paulo. Nós temos aqui um processo seletivo para cursos técnicos semipresenciais. Todos os cursos técnicos semipresenciais do Senai de São Paulo são 100% gratuitos e voltados para a formação profissional, ou seja, para pessoas que buscam inserção ou recolocação no mercado de trabalho por meio de uma capacitação teórica e prática focada nas mais diversas áreas tecnológicas do ramo industrial. E o primeiro exemplo que eu vou citar de um curso que eu faria se eu estivesse numa situação de neném, nem trabalhando, nem estudando, eu ia pesquisar sobre um curso para ser técnico em manutenção automotiva. E qual é a proposta do Senai de São Paulo nesse sentido? Habilitar profissionais para realizar a manutenção e a inspeção de sistemas automotivos, participar da gestão de recursos utilizados nos processos produtivos e de manutenção e participar do processo produtivo de veículos automotores, seguindo as normas técnicas, ambientais, de qualidade, de saúde e segurança no trabalho e especificações do fabricante. Por que eu citei esse curso? Porque certamente na sua região, no seu bairro, na sua comunidade, tem pessoas com automóveis, automóveis usados, que precisam de manutenção e essa é uma demanda constante. Eu particularmente dirijo carros há 30 anos e nesse período eu conheci alguns mecânicos de automóveis e a maioria deles tem casa própria, alguns deles até casas alugadas depois de construírem a casa própria. Então essa é uma profissão honrada que oferece oportunidades de crescimento pessoal. Eu falei de manutenção automotiva, mas também existe a manutenção predial e você sabe que ela é muito necessária nas casas, nos apartamentos, em vários lugares. O Senai de São Paulo também oferece curso nesse sentido. E na emenda do curso do Senai nós lemos que esse curso tem por objetivo o desenvolvimento de competências relativas à manutenção e conservação predial em alvenaria elétrica, hidráulica e pintura, seguindo procedimentos e normas técnicas de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho. Tente procurar por um encanador, por um eletricista, quando acontece algum problema na sua casa, principalmente no fim de semana. Isso já aconteceu comigo, um vazamento na válvula da descarga da bacia sanitária. Por coincidência o registro da parede também estava com problema e eu precisava de um encanador que tivesse uma ferramenta específica para trocar o reparo dessa válvula. Eu telefonei para quatro encanadores, os três primeiros já estavam trabalhando naquele fim de semana e o quarto me cobrou o que ele pediu e eu não negociei porque eu precisava do serviço. Então, se você, por exemplo, aprender a limpar a caixa de gordura, que é uma coisa que as pessoas não gostam de fazer e elas pagam para outros fazerem isso, você terá uma fonte de renda na sua região, na sua comunidade. O terceiro exemplo de curso gratuito do Senai que eu vou mostrar hoje, eu estou falando do Senai de São Paulo porque eu moro no estado de São Paulo, mas não estou ganhando um centavo para falar disso. E, na verdade, esses cursos você sabe que não são gratuitos, eles são gratuitos para quem faz o curso, mas quem paga esses cursos é o contribuinte brasileiro. Então, é um serviço que está à disposição da população e as pessoas não devem ter desculpas para dizer que não podem fazer um curso como esse. A terceira sugestão que eu faço hoje é sobre auxiliar de padeiro confeiteiro, que tem por objetivo o desenvolvimento de competências básicas que permitam o apoio à fabricação de pães, doces e similares, utilizando máquinas e equipamentos em conformidade com as normas e legislações sanitárias, ambientais, de segurança no trabalho e da qualidade. É uma carga horária de 76 horas para você ser auxiliar de padeiro. Por quê? Porque muitas padarias sentem a necessidade de contratar profissionais e elas não encontram eles no mercado. Por quê? É um trabalho pesado, eu concordo, você tem que acordar de madrugada, trabalhar num lugar quente, trabalhar perto de um forno. Então, a rotatividade nesse serviço é grande, mas para quem se encontra no trabalho e consegue trazer dinheiro para casa, essa é uma profissão que sempre será promissora. E se você não quiser trabalhar como padeiro numa padaria, tem cursos para você fazer bolos, pães, ou seja, uma série de cursos que oferecem a possibilidade de você fornecer produtos e serviços na comunidade onde você reside. E eu fiz questão de mencionar atividades onde você põe a mão na massa, literalmente. Por quê? Porque são atividades que dificilmente a inteligência artificial vai substituir no futuro próximo. Mesmo num futuro distante, nós ainda vamos precisar de mecânicos para automóveis, de prestadores de serviços para cuidar, conservar as nossas residências, as lojas, os prédios em geral. E mesmo no futuro distante, vamos precisar de pessoas que saibam cozinhar, saibam fazer pães, bolos e saibam vender esses produtos também na rua, por exemplo. A primeira coisa que você precisa para começar a fazer um curso como esse é você se matricular e esperar abrir uma turma, porque isso não acontece todo dia, isso acontece de tempos em tempos. Você tem que levar para esse curso a sua força de vontade. O segundo passo, depois que você se preparou para ter uma profissão, por mais básica que seja, é você encontrar uma ocupação, uma vaga de emprego ou você começar o próprio negócio. Em alguns casos, isso é possível. E se você disser para mim que não existe nenhuma unidade do Sistema S perto de você, certamente haverá uma comunidade religiosa, algum padre ou algum pastor que saiba te orientar, no sentido de você começar a prestar, por exemplo, um trabalho voluntário, porque assim que você faz contato com outras pessoas, e é mais fácil para quem já está empregado, mesmo que seja de forma voluntária, conseguir uma colocação melhor do que alguém que está 100% parado. Ou seja, você tem que se movimentar, você tem que demonstrar a boa vontade. Nenhum empregador vai te dar serviço se você não tiver aquele brilho no olhar, aquela vontade de trabalhar, de progredir, de melhorar de vida. Quando você, jovem, começar a receber os primeiros salários, os primeiros trocados da sua atividade profissional, você vai se sentir muito bem, aí você vai ter que avançar para o terceiro passo, que é saber viver com menos do que você ganha. Porque sem isso você não consegue atingir o passo final, que é finalmente poder investir para um futuro melhor, e aí você vai ter muitas possibilidades para você fazer a sua reserva de emergência, a sua reserva de oportunidade, a sua reserva de provisões. Você vai ter produtos de renda fixa e produtos de renda variável, mas não adianta eu falar sobre isso agora, não adianta falar sobre fundos imobiliários agora, ações de empresas que pagam dividendos, fiagos. Se você não tem o essencial, que é uma fonte de renda elementar baseada num trabalho. Novamente, sair da situação de neném é um processo rápido? Não, não é. É um processo demorado? É um desafio. É fácil? Ninguém disse que é fácil. Tem fórmula mágica para resolver isso? Não tem. O Estado precisa se preocupar com essa questão? Sim, o Estado precisa dar mais creches, mais escolas e mais universidades acessíveis? Sim. O serviço do Sistema S precisa estar mais presente em todas as cidades? Sim, porque o contribuinte brasileiro está colaborando com isso. Mas você precisa fazer a sua parte. Ninguém vai fazer a sua parte por você. É todo mundo que se mexe para conseguir estudar e arranjar um emprego, poupar, que vai chegar no ponto de conseguir investir mês a mês? Infelizmente, não é todo mundo que vai conseguir. Essa é uma realidade que a gente não vai mudar no curto prazo. Mas você precisa tentar. Agradeço você que me ouviu até esse momento. Mesmo que você não faça parte da geração neném, mas você assistiu esse vídeo, se você acha que ele serve para alguém que precisa ouvir essa mensagem, eu te peço um favor, encaminhe esse vídeo para quem precisa ouvir essa mensagem. Se você ainda não é inscrito no canal do Professor Barone, não perca tempo, se inscreva agora mesmo, ative o sininho para receber notificações a respeito de conteúdos propositivos. Deixe o seu like ou o seu dislike, o seu comentário será muito bem-vindo. No mais, um grande abraço e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto